Música Hoje o clima tá blue, raja alugada Dente do bom e as donas sanhadas Hoje o clima tá blue, luz alugada Vai segurando, pede pra tropa do Ferreira, é o menino do Brau, e se liga no papo, pra nós isso é uma arte, pra eles é proibido, eles tem prender nossa moto ao invés de ficar sabonjito, mas nós tudo no Tua Nemo, nas ruas da capital, e na voz é o Nemo, o menino do Brau. E aí, Ferreira, daquele jeito, ó. Final de semana, reuni a galera, dá um talento na dana, ata de um outro, fazer palpita, manchado. Nós arranca a placa, chama de primeira, jabata, cebola, vixe, deixa só no vaga, se o fluxo tá milhão, Brau, tem só grau de lado pra tirar na bala, arrepia no bolo, vixe, esteja, quebra que a Juliet na cara, faz chama a prisão, um monte todo sem paca, colher aqui na tropa, pra ver como tá, tá da hora, tá legal, o menino enchuado, tudo fora do normal, Brau, 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 passa tirando de giro no meio do entral, Brau, 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 descendo no vaca, que não passa mal, Brau, 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 passa tirando de giro no meio do entral, Brau, 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 descendo no vaca, que não passa mal. Aí pano, cê tá vindo pela pista, aí cê passa por cima de um desgraça de um prego, rapaz, não sei como que esse pneu furou no meio da pista, aí tamo aqui na borracharia, pra arrumar essa bosta, que furou, tomadinho do meu cu, rapaz, essa miséria, logo hoje, logo agora, dá uma raiva, chora, mano. Uhul, acertou o pneu, mano em mão, mano, a Vitorino correndo agora, por que devagar? Tá besta, hein? Tá carburado, é só pipoco, o cambole fica bravo, Zé Povinho fica louco, passou na quebrada, os mano viu, os moleque não perdeu a mil, os gambé ficou perdido, e do nada os meninos sumiu, então vai! É perdido, de meia alta bandida, fica suave que aqui o Ferreira toca, enrola o cabo, quero ver pegar, é os meninos dobrar o que bota pra acelerar, vai, vai, vai! É perdido, de meia alta bandida, fica suave que aqui o neguinho toca, enrola o cabo, quero ver pegar, é os meninos dobrar o que bota pra acelerar. Pede exclusividade, pra tropa do Ferreira, 2016 é nóis que tá, tamo junto! Naquele fete, naquele fete, indo pra Manoel Vitorino, naquela chula chave, tá ligado? Na casa do povo da minha mina. E aí E aí Tô vendo a motona, mano? Tô vendo a motona que passou? Chave, hein? Porra, tô vendo a motona, chave, velho! Não tô vendo a motona! Tô vendo a motona, né? Tô vendo a motona, né? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL